No dia 26 de março começa a temporada de séries inéditas no Salto para o Futuro, abrindo o semestre, histórias de vida e formação de professores. Como as histórias de vida dos profissionais da educação influenciam suas práticas pedagógicas e de que forma a reflexão sobre essas histórias pode provocar mudanças na atuação desses profissionais. Questões que serão debatidas pelos nossos convidados, que também vão falar sobre a importância da construção de autobiografias e da escrita de diários de formação. A sua participação é muito bem-vinda. Até lá!